Olá! Isso aí! Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez. Essa é uma aula de matemática para você que faz parte dos anos finais do ensino fundamental, tá bom? É para você que é estudante do sexto ano, para você que é estudante do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano também. É uma educação de portas abertas, uma educação que recebe a todo mundo, tá bom? E aqui, para a gente aprender matemática, tá? E um jeito bacana, sobre um outro olhar, um outro ponto de vista, certo? Essa é a nossa intenção para esse ano letivo do ano de 2022, certo? É isso aí, né? Quem é esse professor que tanto fala aqui desse lado da tela? Talvez você já me conheça, tá bom? Mas caso seja a sua primeira vez aqui, tá? Eu sou o professor Iago Ramos, eu sou professor multiplicador aqui na rede municipal de educação de Feira de Santana, que é o professor que traz aí, né? Essas aulas para você, tanto na TV, quanto lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação, certo? E eu, o professor Iago Ramos, trazendo aulas de matemática, tá bom? Algum, algumas características minhas, eu tenho pele branca, tá bom? Eu tenho, eu sou calvo, tenho aí cabelos pretos, eu tenho barba, né? E nesse momento aqui da aula eu visto uma camisa cremezinho clara e por cima também um jaleco branco. E aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria de Educação Municipal aqui de Feira de Santana, que tem, né? Nesse cartaz, as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa terra, do nosso município, tá? A nossa querida princesa do sertão, tá bom? Beleza? Então, estou devidamente apresentado, tá? Espero que você esteja bem, né? Tudo bem aqui comigo desse lado, reforçando aquela mensagem de boas-vindas, né? Sejam bem-vindos, tá? Estamos aí pra gente receber a todo mundo e aprender do melhor jeito que a gente conseguir aprender fazendo a nossa aula por aqui, tá? E aí eu queria nessa aula fazer aqui uma revisãozinha, uma retomada de coisas que foram colocadas na aula anterior a essa aqui. Então, caso você tenha visto a aula antes dessa daqui, pra você vai ser aí uma pequena revisão do que a gente pôde estudar, mas caso você não tenha conseguido acompanhar a aula anterior, tá? Essa revisãozinha vai servir, na verdade, pra te trazer aí alguns conhecimentos que a gente conseguiu compartilhar nessa aula anterior, que talvez você não tenha conseguido, né? Acompanhar, tá bom? Então, a gente atende a necessidade de todo mundo. De quem não viu a aula anterior e também de quem viu a aula anterior, tá? E o que é que a gente viu, né? A gente viu o seguinte, a gente conversou sobre matemática, tá? E a gente começou a conversar sobre a matemática pensando, né? Pensando, assim, em algumas perguntas que talvez você já tenha feito sobre a matemática. Essa daqui é uma delas, né? Talvez você já tenha se perguntado, ou talvez você já tenha perguntado ao seu professor ou a sua professora de matemática, né? O que é que significa matemática, tá? E aí eu trouxe pra você a etimologia dessa palavra, né? Matemática. E a etimologia é da onde surgiu essa palavra, né? Qual é a origem dessa palavra e o que é que ela significa. E aí a gente viu que essa palavra matemática, ela tem origem grega, tá bom? E traduzida aí pro nosso idioma é mais ou menos matematique, né? Como tá escrito ali na tela. E aí a gente trouxe os significados, né? Dessa palavra. E os significados dessa palavra, que hoje, né? Em nosso idioma a gente entende como matemática, é ensinamentos, né? Matemática, ela é uma área do conhecimento repleta de ensinamentos, tá bom? E aí a gente viu também, e essa, né? São os dois significados que eu mais gosto, né? Sobre a palavra matemática, que é arte de aprender. Então, a matemática, ela é a arte de aprender. Olha essa coisa bonita, né? Que coisa poética, né? Ou aquilo que pode ser aprendido. Essa é a melhor de todas, tá? Matemática é aquilo que pode ser aprendido. É, tá? Então, a matemática aqui pra nós, da Rede Municipal de Feira de Santana, nesse ano de 2022, com essa proposta de educação de portas abertas, é uma matemática onde todo mundo pode aprender, tá bom? Aquilo que pode ser aprendido. Eu posso aprender matemática, você aí do outro lado pode aprender matemática, não importa a série que você está, né? Seu papai, sua mamãe, né? Seus avós, seus irmãos, seus primos, todo mundo pode aprender matemática, tá bom? E aí, ó, essa daqui também é muito bacana, né? Essa pergunta também é muito bacana e nos ajuda a entender como é que surgiu a matemática, né? Talvez você já tenha se perguntado isso ou tenha lançado essa pergunta para o seu professor ou a sua professora de matemática, né? Ó, pró, professor, como é que surgiu a matemática? Ela nasceu de onde? Quem foi que criou esse negócio de matemática, né? E aí, eu trouxe para você a contagem, né? Contar uma quantidade de coisas, que é uma coisa da matemática, tá? E a gente viu que a contagem, ela surgiu, né? Lá nos primóveis, acordos da humanidade, né? Lá quando o ser humano começou a habitar nesse mundo, né? A gente viu que contar surgiu de uma necessidade que o ser humano teve. E essa necessidade, eu contei para você ali um pouquinho, é da história do pastor de ovelha de muito tempo atrás, né? Bem lá no comecinho da humanidade. O pastor de ovelha saía com as suas ovelhas para alimentar, né? Para que as ovelhas pudessem beber água, retornava com essas ovelhas. Mas aí ele se perguntava, né? Será que a quantidade que saiu é a mesma quantidade que voltou, tá? Então, através do senso numérico, ele podia perceber isso, tá? E senso numérico é quando a gente olha e consegue perceber, né? Onde tem mais e onde tem menos. Até os animais têm isso, tá bom? E através da associação, porque o pastorzinho de ovelhas levava consigo um punhado de pedras, tá? Cada pedrinha daquela ali, para ele representava uma ovelha. Então, ele associava uma pedra a uma ovelha. Então, se ele voltasse com as ovelhas e tivesse ali sobrado pedrinhas, né? Significa que alguma ovelha ou algumas ovelhas tinham se perdido no caminho, tá? Então, o senso numérico e a associação, que são procedimentos matemáticos nessa tarefa de contar, surgiram dessa necessidade que o ser humano teve a necessidade, né? De contar, de saber exatamente onde é que tinha mais e onde é que tinha menos. Então, a gente viu, a gente concluiu, a gente fechou esse pensamento dizendo assim, ó, que a matemática surgiu dessa forma. Toda a matemática que a gente usa, né? No nosso dia a dia, que é a matemática que de fato mais nos importa, ela surgiu a partir de uma necessidade que um dia o ser humano, ele teve ao longo da sua trajetória, aqui nesse planeta, tá bom? Então, veja o quanto a matemática, né? Ela tem um significado muito importante pra nós, tá? E depois de refletir como é que surgiu a matemática, a gente também trouxe, né? A gente parou pra pensar no pra que que serve a matemática, né? Que talvez também você já tenha indagado, né? Perguntado ao seu professor ou a sua pró de matemática, pra que que serve matemática, pra que que eu quero isso, pra que que eu quero esse negócio de matemática, né? A gente conversou sobre isso também e a gente, pra trazer uma resposta pra essa pergunta, a gente trouxe aí o tema sociedade, tá? Porque a gente concluiu, a gente fechou esse pensamento dizendo assim, ó, a matemática serve, né? Pra nos ajudar a entender, a compreender as coisas que estão aí na nossa sociedade, tá? Nas nossas relações de seres humanos, seja na política, na economia, né? Seja no meio ambiente, tudo aquilo que nos cerca, está à nossa volta aí na sociedade, a matemática, ela pode nos ajudar a entender, tá? E aí a gente trouxe aí, ó, o tema da pandemia do coronavírus, né? A pandemia do covid-19, como é que a matemática ajudou a combater, tá? Essa pandemia. Então, veja que até num tema que é um tema mais de saúde pública e saúde pública no mundo inteiro, que foi uma pandemia, né? A matemática, ela trouxe a sua contribuição, que a matemática ela é a nossa amiga, né? Então, veja, né? Que modelos matemáticos e computadores serviram nesse combate contra o coronavírus, né? A matemática, ela foi uma grande aliada nesse combate, né? De que forma? Trazendo informações numéricas, né? Trazendo gráficos sobre a contaminação, né? Sobre a taxa dos leitos, né? De hospitais que foram ocupados por pessoas que se contaminaram com o vírus, também a taxa de mortalidade, né? A quantidade de pessoas que morreu pela contaminação do covid-19. Tudo isso a matemática trouxe aí a sua contribuição, trazendo esses dados, né? Trazendo tabelas, gráficos que serviram, né? Para que governos no mundo inteiro pudessem tomar aí atitudes, né? Que julgassem importante, tá? Que julgassem necessárias, para tentar vencer, né? Essa pandemia. Então, a matemática serve para isso, né? Matemática serve para mim, serve para você, para qualquer pessoa, para nos ajudar a entender as coisas que estão à nossa volta, que nos cercam, né? E faz parte da nossa sociedade, tá? Beleza? Então, eu trago para você o seguinte, vamos pensar aqui rapidinho. Se a matemática, ela nos ajuda a compreender o que está na sociedade, né? A matemática, ela é uma forma de ler o mundo. Olha só que coisa legal, né? Só que para a gente usar matemática para ler o mundo, a gente precisa ler, né? A gente precisa entender a própria matemática. Olha que movimento bacana. A matemática é uma forma de leitura do mundo e para que a gente entenda a matemática, a gente precisa, né? Da leitura. Olha só que coisa bacana. Da leitura e da escrita. Como assim, professor? Vem aqui comigo, olha só. Como é que funciona essa coisa da leitura e da escrita na matemática, né? A gente... Vamos pensar em dois pontos de vista, tá? Um ponto de vista é... Eu já trouxe. A matemática, ela é uma forma de ler o mundo. Só que para a gente usar a matemática e ler o mundo, a gente precisa ler a matemática, né? Para entendê-la. Olha só que coisa bacana, tá? Ou seja, duas coisas estão dentro, né? Desse raciocínio que eu estou trazendo, que é a compreensão e a argumentação. Como assim? Pensando em entender a matemática. Se a gente quer entender a matemática, né? Se a gente quer compreender a matemática, a gente precisa ler a matemática, tá? Eu estou falando no sentido de ler mesmo, o processo de leitura, tá? De ler coisas sobre a matemática, né? De ler os conteúdos de matemática que você aprende na escola, mas não apenas ler, tá? Porque para a gente entender, a gente precisa também argumentar. Argumentar é você dizer o que você aprendeu, o que você não conseguiu aprender, qual a sua opinião sobre aquilo, sobre aquele objeto que você está estudando na matemática, tá bom? Então, é para isso que serve a leitura, né? Tem aí a parte da compreensão e a escrita como forma também de argumentação. E outra coisa que a gente pode pensar também nesses dois tópicos aí é pensando na matemática para ler o mundo, né? Se a gente vai ler, se a gente quer entender, né? Alguma coisa que está na sociedade do ponto de vista da matemática, a gente precisa entender isso da sociedade que a gente está estudando, tá? E usar a matemática como forma de argumentar sobre aquilo, sobre esse tema da sociedade, tá? Mas, professor, eu fiquei um pouco confuso, eu fiquei um pouco confusa. Será que dava para o senhor trazer aí um exemplo para que eu possa entender melhor isso? Eu vou trazer aqui para você, ó. Ainda sobre, né? A pandemia do coronavírus, tá? Mais dois recortes aí de uma matéria, né? Que diz o seguinte, crescimento exponencial e curva epidêmica. Entenda os principais conceitos matemáticos que explicam a pandemia do coronavírus. O tema da sociedade aqui é pandemia do coronavírus, né? Muito se falou desse crescimento exponencial durante toda a pandemia, mas o que é isso? Quem é que nos ajuda a entender esse crescimento exponencial? E para que entender esse crescimento exponencial, né? Quem vai nos ajudar a fazer essa leitura é a matemática, tá? É a matemática que vai nos dar essa compreensão do que é esse crescimento exponencial para entender, né? O comportamento do vírus covid-19. Porque se a gente entende, né? O comportamento desse vírus, a gente entende como acontece todo o processo processo de contaminação, né? De prevenção, né? E aí a gente pode argumentar sobre esse tema, né? A gente pode dizer, dar a nossa opinião, né? Sobre a gravidade, né? Que a pandemia trouxe para o mundo, sobre o quão importante, né? Era o processo de lavar as mãos, né? De evitar o contato muito próximo, o distanciamento. Então, olha que coisa bacana, né? Então, só que aí é o seguinte, né? Para usar a matemática para entender esse tema da pandemia do coronavírus, tá? Eu preciso entender, eu preciso usar a matemática para explicar o que é crescimento exponencial. Então, eu preciso de uma leitura, né? Eu preciso de uma leitura que me diga o que é esse crescimento exponencial, tá? Que é todo um conhecimento matemático, né? Sobre uma curva de um gráfico. E aqui, eu trago para você, ó. Esse gráfico aqui, né? Que está aqui nesse recortezinho, ele indica um crescimento muito próximo de um crescimento exponencial, tá? Que é essa curva, assim, ó. Isso aqui, essa curva, tá? Ela delimita o que a matemática chama de função exponencial, tá? Então, eu preciso da matemática para entender esse crescimento exponencial e preciso entender esse crescimento exponencial, que é um assunto da matemática, para que eu possa argumentar sobre esse tema da sociedade que foi, né? A pandemia do Covid-19. Porque, olhando para esse gráfico, a gente tem ali, né? Apesar de estar pequenininho, a gente vê, né? Começou com poucos casos e aí foi aumentando, 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 aumentando. E isso é o significado de crescimento exponencial, tá? E aí, a gente agora consegue argumentar, dar o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre a pandemia, né? A gente consegue dizer, olha, não, de fato, tá tendo muitas contaminações, é preciso a gente se guardar um pouquinho, né? Evitar aglomerações, né? Ter a preocupação da higienização das mãos, né? Teve também a questão de vacina nesse processo. Enfim, olha só o quanto a matemática está muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. Certo? Tranquilo? Bom, e aí, né, eu trago também outro exemplo para a gente pensar nesse movimento de a matemática para ler o mundo e a gente entender a matemática para fazer essa leitura do mundo, tá? Por exemplo, eu trago para você aqui um outro tema, né, que é um tema sobre meio ambiente, tá? O que é que esse gráfico está falando ali? É um tema da sociedade, meio ambiente, e ele está falando da composição da água doce no planeta, né? De toda a água doce do planeta, como é que é formado, qual é a composição dessa água doce? E aí a gente consegue fazer uma leitura, ó, ó, fazer uma leitura do gráfico. A gente olha essa barrinha aqui, ó, e vê que de toda a água doce no planeta, 69%, né? A maior parte está congelada, seguido de, olha só, a água subterrânea, né, que é a água dos lençóis freáticos, ocupam 29%, né, dessa água doce que está no planeta. Um porcentozinho só é a água que está na umidade do ar e do solo, tá? E o outro 1% é a que está nos rios e lagos. E essa água que está nos rios e lagos é a água que é própria para o consumo do ser humano. Então, olha só o movimento que aconteceu aqui. A gente usou a matemática para entender esse tema do meio ambiente, que é a composição da água doce no planeta Terra. Só que, para eu entender isso, eu precisei entender a matemática que está por trás, que é uma matemática, né, que traz ali a interpretação do gráfico e as informações em porcentagem, né? E aí agora eu consigo argumentar, eu consigo dizer qual é o meu ponto de vista sobre isso aqui. Meu ponto de vista é, né, se apenas 1% dessa água doce, que é a água que está nos rios e lagos, é a água que eu e você podemos usar, é uma quantidade muito pequena. E se é uma quantidade muito pequena que a gente pode usar para o nosso consumo, significa que a gente tem um compromisso, uma responsabilidade, né, de todos os dias preservar esse pouquinho de água que a gente tem para usar. Tá bom? Evitando aí ficar com as torneiras muito abertas, né, e por aí vai. Então, olha só, a matemática compreendendo esse tema, tá? Mas para compreender esse tema, eu precisei entender o que é que tinha de matemática, eu precisei dessa leitura, né, do que é que tinha de matemática por trás para entender o tema. Tá bom? E por que eu estou trazendo essa coisa da leitura e da escrita, né, para você pensando nessa nossa disciplina, nessa nossa área do conhecimento que é a matemática? Porque muito a gente vai falar nesse ano letivo de 2022 sobre leitura e escrita e também, inclusive, sobre o meio ambiente. Tá bom? No final de tudo, qual é a mensagem que fica de tudo que a gente falou aqui? É que a matemática, ela é importante, né? A gente não pode perder de vista isso daí. Tá bom? Bom, e aqui na tela, né, aparecem ali alguns links, né, de sites, de páginas na internet que a gente consultou para trazer ali aqueles recortes, né, daquelas notícias sobre o coronavírus que apareceram ali para você. Tá bom? Tranquilo? Beleza? E aí chega aquele momento, né, onde a gente vai pensar assim, o que foi que a gente aprendeu nessa aula? Tá? E aí, para a gente responder essa pergunta, né, é o momento de a gente fazer aí uma atividade, né, E para essa atividade, já que a gente trouxe, né, o tema leitura e escrita, com base em tudo que você viu aqui na aula, você fez uma leitura da aula. E nessa leitura da aula, né, o que foi que você aprendeu? Aí vem agora a parte de argumentar, né, que é a parte de você dizer o que você aprendeu, de dar sua opinião. E você vai fazer isso escrevendo, tá bom? Eu quero propor que agora, vou deixar um tempinho aí para você, você pegasse um papel, um caderninho, uma caneta e um lápis, certo? E escrevesse aí um pequeno comentário, não precisa ser algo grande, né, quem sabe aí apenas cinco, seis ou sete linhas, escrevendo sobre o que você conseguiu aprender, né, nessa aula, tá bom? E aí eu vou deixar aí um pronômetrozinho de três minutos, né, rapidinho, só para você escrever esse pequeno comentário, contando aí bem rápido o que você conseguiu aprender, tá bom? Eu vou sair da tela, vai contar o tempo, e aí você escreve seu comentário. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, é isso aí. E aí Sabe o que é legal você fazer agora? Por mais que tenham sido poucas linhas, né, três, quatro, cinco linhas, seis ou sete, quem sabe, o legal é você ler agora o que você escreveu, para que você consiga perceber, né, qual foi o aprendizado que você conseguiu conquistar, né, que você conseguiu ter nessa nossa aula, tá bom? Então faz a leitura desse comentáriozinho que você escreveu, para que você possa ter, né, para que você possa perceber isso, tá bom? Bom, eu espero que você tenha curtido essa nossa aula, eu curti bastante, tá bom? Fica aí as redes sociais da Secretaria de Educação Municipal de Ferreira de Santana, Instagram, YouTube, né, deixo também aí a minha rede social, arroba prof.iago.ramos, certo? Lá no Instagram, tem algumas coisinhas lá, né, que são voltadas aí para você que é estudante, tá bom? Beleza? Bom, então vamos ficar por aqui, desde já até a próxima, certo? E esse é o nosso lema para esse ano, né, já que o tema de tudo que vai acontecer nessas aulas é um tema voltado aí para a educação de portas abertas, então a gente precisa acreditar que a matemática não é só para gênios, pessoas muito inteligentes, é para mim, é para você, é para qualquer pessoa, tá bom? A matemática, ela é de todos e para todos. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.